Foi encontrado hoje de manhã o corpo do adolescente de 14 anos que se afogou no rio em Machado, no sul de Minas. De acordo com o corpo de bombeiros de Alfenas, o garoto foi localizado a 500 metros do local do afogamento. Testemunhas que moram nas proximidades do rio teriam visto o corpo e chamados bombeiros. O garoto se afogou na tarde da última terça-feira, dia 5, quando ele nadava com amigos. Há suspeitas de que ele teria batido a cabeça numa árvore ao pular no rio. Tá aí, pelo menos a família vai poder fazer o enterro digno, né? E a gente espera que dê exemplo para outras pessoas que não se deve ficar nadando no rio e descer, né? Pode acontecer coisa pior, né? E o pior aconteceu com ele, pode acontecer com outras pessoas também.